Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um teste aqui com essa bombinha que eu prometi pra vocês, demorou, mas hoje eu tô fazendo, que foi da minha compra na Shopee. Ela veio com três potinhos desse, de 40 ml. A gente vai estar retirando aqui da bombinha. Vamos colocar um pouco desse álcool de cereais aqui. Eu vou colocar 10 ml. Acredito que seja o suficiente pra esse bolo pequenininho aqui. Não tem a quantidade certa, você vai colocar de acordo com o tamanho do seu bolo. Eu tô usando esse verde turquesa aqui, ó. Esse brilho também, se você quiser que fique mais verde, você coloca mais. E se você quiser que fique mais claro, só alguns brilhinhos, você coloca menos. Já coloquei os 10 ml aqui. Pra pegar o brilho, eu vou estar utilizando essa colherzinha aqui, de brigadeiro. Vou colocar duas colherzinhas dessa cheia. Isso porque eu quero o bolo bem verdinho. Se você colocar e não ficar da cor desejada, você pode colocar mais brilho. Agora vamos misturar. A gente pode misturar com a colherzinha ou então mexendo assim, olha. Que ele mistura. O chato desse brilho é que toda hora que você vai usar, você tem que estar misturando, senão ele não sai. Vamos colocar aqui na bombinha. Agora é só misturar um pouquinho. E vamos aplicar no nosso bolo. Olha. Um bolinho bem simples que eu fiz aqui, só pra estar mostrando pra vocês, pra falar um pouquinho da bombinha. Mas é muito boa, eu super recomendo. O recheio que eu fiz desse bolo aqui é de goiabada. Não sei se a infância de vocês também foi assim, só que na minha infância, todo o recheio do bolo era só de goiabada. Não existia outros sabores. Então eu gostava muito. Então eu resolvi fazer, pra lembrar um pouquinho a infância. Eu cortei o bolo aí nas camadas bem pequenas, derreti a goiabada no fogo, coloquei um pouquinho de água pra derreter mais rápido. E depois passei nas camadinhas aí, molhei o bolo com leite condensado e leite normal. E depois coloquei, e coloquei chantilly por fora e pintei. Olha como ficou bonito. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.